E o vídeo de hoje é trilha para a cachoeira do Mendanha. Vamos aqui galera. Cachoeira do Mendanha. Coisa linda demais. Fala galera, aqui é a Mec. E vocês estão no White Camp Brasil. Aqui, dona Mec. Vou pegar ela aqui, pera aí. A dona Mec está aqui, lindona. A dona preta. E a foto da foto. A dona Meczinha. E aí galera, Cachoeira do Mendanha. Cachoeira do Mendanha fica localizada em Campo Grande, na estrada do Mendanha. É natureza exuberante, cara. Muito, muito bonito. Convido a vocês a fazer essa trilha. A trilha é autoguiada, super tranquila. E passar uma tarde, um dia inteiro, uma manhã, não importa, com a sua família nesse local maravilhoso. Faço convite a vocês aí. Toda a família aqui, pessoal. Combinação, ossos quebrados, guerreiros discretos e família. A Cachoeira do Mendanha. Está aí o convite, pessoal. Segue o vídeo aí. Aí você tenta filmar e tem uns pitbull aqui, ó, passar para vocês. Olha lá, gatinho. Ah, Mec, os seus vídeos estão com ruído. Tá, vem por causa disso. Mas vamos lá. Trilha do Mendanha. Trilha da Cachoeira do Mendanha. Essa parada aqui, ó. Você vai descer aqui. Você vai vir de lá, daqueles relacionamentos que eu mostrei para vocês ontem. E vai encontrar esse cara aqui, ó. Essa filhazinha aqui, entendeu? É uma cachoeira. Seja bem-vindo. Tchau, tchau, tchau. Pô, morri, mas passo bem. Agora é a parte boa. A parte boa é a bola. Aí, pra mim, gente, velho, cara. Descordi no máximo de pela onça. E ele não me viu. Ô, Letrinho. É, pra que eu roubar o topo pra buscar a gente. Eu roubar o topo pra buscar a gente, ó. Isso aí, tira onda. Olha só essa cachorra, cara. Ó, vem e volta. Dá confiança pra ser humano, não. E aí, tem alguém cansado aí? Não, né? Exercício. Isso aí. Isso aí. Dá o finalzinho de esparta, vem. Animação. Animação. Dá o gás, dá o gás, dá o gás. Dá o gás, dá o gás. Tá chegando furinho pro chão, rapaz. Descantou. Quem que é o Maverick aí? Valeu. É tu? Joelho não tem mais. Joelho, tem mais não? Não. Pô, cansado. Já bebeu pra caramba. Quando descer, uma cartela de buprofen. E aí, o Joelho tá tirando o ano, né? Chega a estar fazendo drift aqui. Caraca, maluco. Como é carro? Vamos pra trilha, né? Obrigado. Pô, quebrou o pé ontem. Quebrou o pé ontem? Pra não me chamar pra trilha. Como é que tá arrependido? Nem um pouco. Ainda não, papo. Tem que arrumar essas confusões à toa, sabe? Eira, tem que parar com essas confusões arrumadas não. Tem que parar não, viado. Último, retapé. É, a cachata entrando, na verdade, tá aí, né? A cachata tá aí, né? Desperdício. Não, caché. Desperdício. O Marcelo nem soa direito, ó. Só um pequenininho na piscota. A mogo vai tá ficando vermelha. É, absurdo. O mogo vai tá ficando vermelha. É que nem um fúmulo, né? Oh, de novo. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. 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 Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Eu subo isso aqui molinho, gente. Olha aqui, olha pra mim, olha pra mim. Eu não tenho quatro pés, eu tenho quatro patas. Rapaz, essa mulherada fitness 2.0 tá complicada, hein? A minha voz tá o quê que você falou? O que é que eu tô gravando aqui? Meu amigo, eu acho melhor você entrar na academia e fazer um condicionamento. Que isso, rapaz. Você falou que minha voz tava sexy. Acho que o senhor tá fazendo uma hiperventilação aí, hein? É, rapaz. Eu vou seguir o seu conselho. Ai, papai. Já arrumou a ventoinha. O Mac já arrumou a ventoinha, rapaz. Mais difícil que monjolos, Mac? Monjolos é pinto pra isso aqui, cara. Monjolos é pinto. Como diz o Ney, a minha ventoinha já arrumou umas três vezes já. Tá arrumando direto no segundo estágio, né? É, eu já acionei o botão, né? O botão direto já. Agora tá direto. Último estágio. Sem desligar. Ó, cara. Tô te dando apoio moral por aqui. Vai lá. Valeu, então. Valeu. Chega lá em cima, eu teste novamente. Então a criança lá atrás da gente? Alcançou a gente, a criança? Ela tá aqui já reclamando o que a gente tá atrasando não. Tem três anos aqui, né? Ô, Mac, você tá me filmando e avisou. Nem avisou pra eu mandar um abraço aí pros seus seguidores. Vamos plantar um abraço pros seguidores, então. Um abraço aí, um beijo aí pros seguidores do... Grande Mac, como é? Wild Camping? Wild Camp Brasil. Isso aí, muito bom. Estamos chegando, povo. Uma hora e vinte e cinco depois, caminhada, média, nível três. Chegamos nessa maravilha aqui, gente, ó. Olha que show. Tá com pouca água hoje. Sim. Geralmente ali fica mais... Tá cheio. Pra tomar banho aqui é melhor. Ali embaixo é mais fundo. Chegamos. Tá na Mac, sem nenhum suor. Eu perdi. Eu também não suei. Não. Minha camisa é essa por mim, ó, gente. Essa por mim. Ela tá grudada porque ela é de... Você dá um tecido especial. Não, não, não. Aqui, amor. Tá gostando? Não, não, não. Aqui é frio. Cheguei, papai. Chegou, filhão? Meu filho mais velho aí, ó. Calou, hein? Agora é refrescou. Vou perguntar ao meu amigo aqui. Deixa eu abaixar pra ficar a mesma altura que ele. Tá arrependido de mim aqui? Não posso o celular quase. Nada, muito. Valeu a pena? Com certeza. Ah, então tá bom, então. Com certeza, muito bom. Vamos ver. É isso aqui, galera, ó. Isso aqui. Família. Será que eu tenho coragem de filmar? Eu não. Eu não posso, tô segurando a câmera. Eu não posso ver seientate. Eu não consigo ver seientate. Eu vou fazer. Vai! Eu não posso ver com isso aqui. Ah, tá certo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.